Música Nós estamos no município de Cruzalha realizando uma colheta assistida no material P3707 Leptra, tratado com Dermacore Poncho, Fazenda Floresta Negra, propriedade do Oscar Ziegler. P3707 é o produto de maior destaque da safrinha 2020. Esse produto tem um pacote de sanidade, tolerância ao complexo de pesamento, excelente comportamento em estresse hídrico e altíssimo potencial de produção. Esse produto tem entregado uma estabilidade e um potencial produtivo fantástico na safrinha. A safrinha nossa esse ano passou por um problema muito grande de estresse hídrico e o principal diferencial desse material vem sendo um bom comportamento nessa situação adverso. Música Já faz mais de 10 anos que eu planto os híbridos da Pioneer. É um milho que tem a caixa de produtividade muito alta. Agora estamos plantando 3707. Já faz 3 anos que a gente planta esse híbrido. É um híbrido que vem se mostrando muito resistente em relação à cigarrinha. Mesmo com o estresse hídrico que essa área ocorreu, ele performou e está performando muito bem. Esse milho até chegar ao ponto de penduamento choveu apenas 136 milímetros nele. Depois disso passou 5 semanas sem chuva. E para nossa surpresa, quando a gente foi colher essa área, estamos produzindo 340 sacos por alqueiro. Estamos muito felizes e muito contentes com essa produtividade. Com certeza iremos plantá-lo novamente. Pioneer. Grande como seus planos. Música Música